Olá pessoal da TV Andradas, estamos aqui para convidar vocês na segunda-feira dia 12, a partir das 21h30, no Polo Esportivo Isoleta Neves, Andradas e Alfenas pela Taça Alterosa de Futsal. Estamos passando aqui para o TV Andradas, deixar nosso convite, nossa parceira aí, quem puder levar um quilo de alimento não perecível para a instituição crescer, a gente agradece. Contamos com você, vocês são o sexto jogador nosso na quadra, nossa equipe vem bem, entre as 44 cidades, nas 28 a gente conseguiu ser a primeira colocada de todos, Deus ficar em primeiro, se Deus quiser conseguir mais uma vitória e classificação.